Olá, no vídeo de hoje nós vamos estar falando de 10 espécies de Picitacídeos para estar ajudando quem está em busca de o seu pet, agora período reprodutivo, muita oferta e também muita procura, porém bate aquela dúvida de qual Picitacídeo eu devo ter, qual pet seria mais legal para mim, se encaixaria no meu perfil, no meu ambiente. Então a gente vai falar algumas características dos Picitacídeos de 10 espécies para que ajude você a decidir qual se encaixa melhor, tanto no seu espaço como no seu bolso, digamos assim. Porque as aves, muitas vezes, os acessórios podem sair mais caros do que a própria ave, Então a gente não tem que pensar só na ave, mas sim em manter essa ave uma qualidade de vida legal, com espaço adequado para cada espécie. Então vamos começar pelo pequenininho mais conhecido de todo mundo, o periquito australiano. O periquito australiano pode ser uma ave mansa? Pode se tornar uma ave mansa? Pode, pode sim. E sem dúvida nenhuma é um ótimo pet, uma ave que de custo, tanto dele baixa, como dos acessórios também de alimentação, por ser uma ave aí de pequeno porte, né? Então, e o barulho, né? Tipo, se você mora em apartamento ou tem vizinhos muito próximos, o periquito australiano faz muito barulho, aí tudo vai depender da quantidade de ave que você vai ter. Se você vai ter dois, um ou dois, o barulho será bem baixo, porque o periquito australiano, apesar de ter um barulho aí constante, praticamente o dia inteiro, até quando tira cochilo, ele está fazendo um barulhinho, é um som baixo, não é um som elevado. Porém, se você tiver bastante, aí sim esse som vai se multiplicando. E o forpus, né? Vamos falar também do forpus, que também é uma ave aí de pequeno porte, e essas aves de pequeno porte já necessitam de gaiolas menores, de espaços menores aí, tanto ele quanto o periquito australiano, né? Na sua casa, caso sua casa não tenha muito espaço, um cantinho já vai ser o suficiente para eles aí. Uma gaiola pequena também não vai ser uma gaiola que vai tomar muito espaço. O forpus também, criado. Ambas as espécies devem ser criadas desde novinho na papa. Se você quer um pet manso, manso mesmo, não é a papa que faz a ave ficar mansa, mas é o contato com o humano, desde cedo, que vai fazer com que a ave fique bem mansa. É o contato. Então, muitas vezes a gente fala, ah, estou alimentando na papa, a ave vai ficar mansa. Sim, por conta desse contato direto, você alimentando, pegando a ave com muita frequência. Então, faz com que a ave fique bem mansa. O forpus, ele é super inteligente também, faz bastante barulho também, mas sendo um só, já não é tão intenso. Então, um ou dois vai ser tranquilo. Você ter mesmo, tendo aí, mesmo você morando em apartamento, então vai ser bem tranquilo. Acredito que não vai ter problema. Todo barulho vai depender da quantidade que você tem, né? Se você tiver muitos periquitos, vai fazer muito barulho. Muito forpus, vai muito barulho. Então, é a quantidade que define o tanto do barulho. Eles não têm uma dicção muito alta, igual algumas outras espécies, que a gente vai estar falando aqui também. Então, o forpus também pode ser super manso. Aí também são aves. Tanto o periquito quanto o forpus, extremamente inteligentes. Todos os piscitacídeos são inteligentes. Uns têm mais facilidade de reproduzir palavras ou sons. Outros de imitar movimentos, alguma coisa assim. Mas sempre aprendem alguns truques. Os agapornis. Os agapornis são nove espécies de agapornis. O que eu tive o prazer de ter o contato maior, assim, são os roseicoles. Tive o contato com personata e ficha. Porém, dessas três espécies aí mais comuns, o roseicoles, para mim, é o mais dócil para você ter como pet. O mesmo esquema. Aves, extremamente inteligentes. São ótimos em fugas também, mesmo sendo pet. Então, é bom você ficar atento a esse detalhe aí. Mas é uma ave que interage muito, muito com a gente. Criada também. Deve ser criada na papinha, para que já tenha o contato com o humano desde muito novo. E emite sons também um pouco mais estridentes aí, que já se compara um pouco com o Forbes. O som, assim, um pouco mais elevado. Mas se você tiver um ou dois, às vezes você está dentro de casa, com as aves dentro de casa, você vê aquele som mais alto. Mas se você tiver com as portas fechadas do lado de fora, você vai ver que não é tão intenso. Então, não vai estar incomodando seus vizinhos, desde que sejam poucos, né? Lógico que quem mora em apartamento e tiver bastante, vai sim fazer bastante barulho, né? E as catarinas? As catarinas já são aves mais tranquilas de barulho. Não são aves de gritar tanto durante todo o dia. Tem mais uns períodos aí que pode fazer um sonzinho, outros não. E também fica super mansa. É uma ave aí também de pequeno porte, que vai, assim como o rosei colis, que vai estar ocupando pouco espaço e que interage bastante também aí com o tutor, né? Com o cuidador, com o criador. Mas também deve ser criada na papinha, com bastante contato aí, desde pequeno. E é bom que você, todas essas espécies, você deve estar pegando diariamente. Para que mantenha esse contato, né? Tem algumas espécies, você ficar alguns dias sem pegar. Ele acaba ficando arisco novamente. Então, é bom você pegar todos os dias. Mesmo que seja 15, 20 minutinhos aí por dia, mas que deve pegar sim. Tem também o burque rosa. O burque rosa, ou gaviãozinho, não é uma ave aí tão divulgada, assim como os agapões, como calopsita, como periquito. Mas também é uma ave que pode ser super dócil também. Se torna um pet muito legal. E sua plumagem também é muito bonita. E, sem contar que é uma ave de pouca sonorização, assim, né? Não é muito de fazer barulho. Então, se você quer uma ave silenciosa, o burque é uma ótima opção aí para que você tenha uma ave mansa e pouco barulho em casa, né? Também é uma ave de pequeno porte. Não ocupa muito espaço. Lembrando que é gaiolas para aves pets, mansa. É bom aquelas que abrem a lateral ou a frente inteira para facilitar a tirar a ave de dentro e colocar de volta também. Ajuda bastante nesse pequeno detalhe. Então, você não teria muitas despesas aí com acessório dessas pequenas espécies aí, né? Desses carinhas fantásticos. E o headhump? O headhump a gente não vê muito como pet. Mas é uma ave, sim, que pode ficar pet desde que seja criada aí, desde filhotinho. Desde os 15 dias de vida aí na papinha já é uma boa chance aí dessa ave ficar bem mansa mesmo. Mas deve ser no máximo aí com 15 dias para que é uma ave já de um comportamento aí um pouquinho mais desconfiado. Não que seja uma ave agressiva. Não que seja uma ave muito arisca, né? Não, é uma ave tranquila. Mesmo os ariscos são aves tranquilas. A dicção do som também que eles emitem também não é tão alto. E são por períodos. Não é o dia inteiro. E eles podem também aprender alguns sons aí assovios e até algumas palavrinhas aí os heads também podem aprender. Sem contar a sua beleza de plumagem, né? As calopsitas aí já é uma... um carinha aí muito conhecido aí de todo mundo que a gente encontra com facilidade em pet shops, né? Muitos criadores criam por ser uma ave de médio porte aí, digamos assim, não tão grande, não tão pequena que além da sua beleza é uma ave, um ótimo pet que interage super bem também com o man, né? Desde que seja criada também desde filhote. Porém, é uma ave que pode ser domesticada após ser adulta também. não precisa ser exatamente uma ave criada na papinha. Você com paciência consegue domesticar sem contar os inúmeras possibilidades de sons e palavras que essa... que esse carinha pode aí estar reproduzindo, né? Porém, o som já emitido por ele já é um pouco mais alto também. Mas se você tiver pouco também não vai incomodar vizinhos, né? E as roselas, né? As roselas são aves assim também super inteligentes. Pode também ficar pet, mansa. Porém, é o mesmo processo aí do headhub. Tem que ser tirado do ninho no máximo aí com 15 dias de vida. Uma ave também tem muita facilidade de aprender sons. Assovios, né? E tá reproduzindo também algumas palavras. Mas os assovios, eu digo que aí ele já tem uma facilidade maior, né? Pra reproduzir, né? Então, é uma ótima opção aí também pra quem tá querendo adquirir seu pet. Porém, já é uma ave de médio porte. Já necessita de uma gaiola maior, um espaço maior, uma alimentação diferenciada também pra tá mantendo a qualidade de vida da ave. Então, já eleva um pouco o custo aí da ave. E os ringneck, né? Vamos falar do ringneck. Agora a gente vê bastante vídeos aí na internet, sem dúvida nenhuma. É uma ave incrível, linda, elegante, super, super inteligente. Esse reproduz muitas palavras, muitos assovios, imita muitas coisas. Uma ave brincalhona, uma ave sensacional. Porém, grita bem alto também, né? Então, dependendo de onde você mora, dos seus vizinhos aí, é bom que você pense bastante nisso, porque o som emitido pelos ringnecks é bem alto, bem alto mesmo. E pode tá vindo a incomodar. É uma ave aí que pode tá estranhando pessoas estranhas, que tão chegando visitas, né? Não vamos dizer pessoas estranhas, é visitas. Que pra ele é estranho, mas que pra você não. porém, ele pode tá estranhando e aí começa a gritar bastante. Assim como a minha jandaia faz, né? Quando chega alguém que não, que ela não está acostumada, habituada a ver. Então, ele começa a gritar bastante. O ringneck é o mesmo processo aí da minha jandaia, né? Eles gritam bastante, mas é uma ave super incrível. Sem contar que, se você tá, você quer uma ave pra pet, uma ave na cor ancestral é uma ótima pedida aí por conta do seu valor, né? Se você não tem, não tá uma grana boa aí disponível pra tá investindo em uma ave de mutação mais cara, né? Você pode tá pegando a ancestral mesmo, de qualquer um desses aqui na cor ancestral, que vai fazer tudo que os outros de mutação faz, né? O que vai mudar é a beleza que você vai tá vendo. Porém, essa beleza, ela some com o passar do tempo, né? Você tem uma ave verde, um ancestral aí, que essa ave te cativa tanto que você passa a não ver mais a cor ancestral deles. Você passa a ver como um ser, um pet mesmo, um membro da família. Então, a cor deixa de ter qualquer importância. A cor, normalmente, a gente dá mais importância e quando a gente vai adquirir a ave, né? E o cabeça de ameixa, né? É uma ave já de valor bem elevado por conta da sua reprodução, né? Que é mais devagar, digamos assim. A maioria das espécies que eu citei aqui reproduz o ano inteiro. Lógico que a média aí é três vezes por ano por conta do período de descanso que temos que dar, né? Então, o cabeça de ameixa já não. Ele demora um pouquinho mais. Aí, às vezes, uma ou duas reproduções por ano. Então, já faz com que a ave tenha um valor mais elevado. Também, não é uma ave de grande porte. Porém, sua cauda é um pouco mais longa. Já requer uma gaiola com mais espaço, né? Que vai fazer com que você invista um pouco mais. Mas é uma ave também que pode ser muito dócil criada desde novinho na papinha com contato já com humanos, né? E o som emitido por eles também é bem baixo. Então, é uma ave aí que você pode ter com tranquilidade que não vai estar incomodando seus vizinhos. Lembrando aí que o barulho vai depender da quantidade que você tem. E lembrando também que quando tem um sempre quer mais, né? Então, aí cabe a gente se controlar aí na quantidade e no espaço que a gente tem. Beleza, pessoal? Então, espero aí estar ajudando com mais essas dicas aí ajudando na escolha de vocês. Para quem não foi inscrito aí no canal ainda se inscreva no canal deixe seu like comente aqui no vídeo para que a gente continue trabalhando aí buscando trazer mais dicas importantes aí para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.